Seja bem vinda mamãe ao shopping do seu bebê Amura Baby, uma das maiores lojas da América Latina com 3 mil metros quadrados, mais de 150 mil itens pra você. Tem tudo gente, olha, em lugar do mundo você encontra uma loja como essa aqui com certeza. E mais, você tem aqui olha só 50 dormitórios montados, decorados, com a dele é próprio, com arquidade de plantão de domingo a domingo e tem bônus. Comprou 3 mil reais, ganha um bônus de 100 reais, comprou 5 mil reais, ganha um bônus de 200 reais, comprou 10 mil reais, ganha um bônus de 500 reais, quanto mais você compra, mais você ganha aqui na Amura Baby. E tem mais, e nessa parte de baixo aqui você vai encontrar, olha, centenas de carrinhos nacionais importados, tem bolsas, tem também acessórios, uma madeira, chupeta, tem banheira, esse mar de roupas aqui pra você economizar. Vamos começar aqui, vem cá, vem cá, vamos lá, tem oferta especial aqui pra você, ó, Mijão por R$3,49 ao lado R$5,99, R$5,99 ao lado R$7,99, 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 R$9,99, R$9,99, R$9,99 e também, ó, R$19,99 esse macacão aqui. São duas entradas pra você aqui no Brás com estacionamento colado aqui na loja, segue eles na rede social, ó, no Instagram, no Facebook, é Amura Baby, mamãe.